Fala moçada, sejam todos bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil Antes que vocês me perguntem, estou aqui na propriedade da Fazenda Chapada Aqui em Caçador, Santa Catarina Vou falar rapidinho aqui só do caiaque e de como eu amarro ele no teto Mas antes que alguém pergunte, que eu sei que vão perguntar Que é uma propriedade privada com acesso para pesca, tá? Então vou deixar o contato do Edu aqui embaixo Se vocês quiserem pescar aqui, tem Black Bass e Traíra Só falar com ele, beleza? O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó Depois que eu instalei o rack Bastante gente me perguntou e deu dica também de como usar E de que jeito é melhor amarrar e tudo mais Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço, tá? Com certeza tem muitos outros jeitos E com certeza tem outras formas E cada um faz de um jeito diferente, tá? Antes eu utilizava uma cinta, uma fita maior E não ficava tão bom Ontem eu comprei uma nova lá na Itacorda Para quem é da região de Itajaí, Blumenau, Navegantes Deve saber, na beira da BR-101 ali Tem a Itacorda Eu comprei uma lá Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó Como é que fica, ó Sistema de catraca Bom, esse aqui é o rack, já tem vídeo aí no canal É um rackzinho bem simples, tá? Uma coisa que acontece, tá? Eu apertei ele bastante, mas não adianta Volta e meia, com uma freada Às vezes, algum movimento de curva Ele está dando uma andada aqui, tá? Mas, beleza, nunca aconteceu nada Mas ele mexe aqui às vezes, tá? Eu apertei bastante Então, não dá para apertar mais Porque eu acho que vai quebrar Aqui, ó Catraca, essa aqui lá da Itacorda Eu tinha uma outra Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Eu trago ela para Para desencargo de consciência, né? Se por acaso Der alguma bucha Eu tenho Ó Essa aqui é uma catraquinha mais simples Que eu comprei na Havan Logo que eu peguei o caiaque Eu comprei na Havan Esse aqui que era mais rápido para mim Ela é uma catraquinha É mais chinela Mais baratinha É... E eu achei ela muito fraca Principalmente a cinta Eu achei que a cinta ia desmanchar meio rápido Então eu não quis correr o risco Enfim, aí comprei essa da Itacorda Ela é bem mais reforçada Para 800 quilos Vem com uma proteçãozinha aqui, ó E eu vou falar para vocês É outro nível É outra chapa É bem mais espessa Ela é bem mais rígida Gostei bem mais Me senti bem mais seguro Mas eu tinha receio Que essa aqui é de 1,60m A outra é de 4,20m A outra eu passava uma volta e voltava E essa só deu para passar uma vez Mas eu viajei Fiz 400km até aqui E não tive problema nenhum E vou falar que eu acho que ficou bem mais firme Com essa catraca aqui Tá? Então aqui, o ganchão, ó Passa por baixo Passa no gancho Porque eu não coloco o gancho preso aqui, né? Passa a cinta Lá do outro lado A mesma coisa Ó Passa a cinta aqui, ó Passa o gancho Eu cuido para não pegar Tem um parafuso aqui embaixo, ó Eu tiro do parafuso Para evitar que a cinta fique raspando nesse parafuso Aí passa a cinta para lá E catraca Tá? Ficou muito firme Ficou mais firme do que ficava com a outra Eu não me sentia tão seguro com a outra Com essa aqui, viajei super bem E não teve problema Aqui, ó Para tirar, ó Vamos tirar agora Acabei de chegar aqui Ó, é só Puxar Aqui, ó Tem um sisteminha, né? Ó Aí ela sai Beleza? Ó, a mesma coisa aqui, ó Tá bem firme, ó Pressiona aqui Levantou Liberou Beleza? Aí é tirar o caiaque e pescar Tá bom? Fiz esse vídeo curtinho aí Que o pessoal andou comentando Eu queria mostrar como é que eu faço Tem gente que usa corda Tem gente que usa Tem umas outras cintinhas A Rob mesmo tem uma cinta bem interessante Mas eu prefiro essa aqui Acho mais seguro Beleza? Bora lá Vamos pescar Espero que Dê bastante peixe Para fazer alguns programas aí para vocês Valeu! Tchau! 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 O que é isso?